O profeta Elias, antes de fazer o desafio, antes de desafiar os profetas de Baal, os 850 profetas, ele restaurou o altar de Deus. Antes de colocar o touro cortado sobre a lenha, sobre o altar, ele restaurou o altar. Então, você que me ouve neste momento, talvez você não entenda essa palavra, essa ideia, mas o fato é que você precisa, você tem que voltar-se para o Senhor, o Deus Altíssimo, para que o Deus Altíssimo se volte para você. Do contrário, não vai acontecer nada. Você pode frequentar igrejas, pode frequentar religiões, você pode ser uma pessoa super, hiper religiosa, mas se você não recebeu o Espírito de Deus, você é vazia, ouca, você é sofrida, você não tem o Espírito de Deus. Deus é Espírito e ele quer transformar a sua natureza carnal em natureza espiritual, mas só é possível isso quando você receber o Espírito de Deus. E nós temos um trabalho na Igreja Universal do Reino de Deus. Em todo o mundo, todas as quartas e domingos, nós dedicamos as reuniões. As reuniões são dedicadas às pessoas que têm sede do Espírito de Deus e querem receber o Espírito Santo. As pessoas que querem receber um renovo, um avivamento. As pessoas que querem recomeçar, as pessoas que querem voltar-se para Deus. Há pessoas que já saíram, tiveram experiências gloriosas no passado, mas hoje estão frias, caídas. Há muito tempo que não vão na casa do Altíssimo, no altar, há muito tempo que não sobem no altar. Você, minha amiga, meu amigo, pode voltar a hora que você quiser, em qualquer lugar da Igreja Universal do Reino de Deus, onde houver uma Igreja Universal do Reino de Deus, há um homem de Deus, ungido por Deus, consagrado por Deus, para lhe ajudar a ter um encontro com Deus. E aqui no Templo de Salomão, nós temos vários bispos, sete bispos, que estão orando, orando, para que você receba o Espírito Santo. Portanto, você é o nosso convidado. Templo de Salomão, nós temos vários bispos.